Vamos estimar o nosso país, Corzão Vamos respeitar o nosso país, Corzão O princípio de tempo aí há, a ordo, lúbida, lunda e amor Para nos proimo e nos corzão a quedar Tolerância para que nos proimo e respeito para o nosso país É isso aí, tá esperança com a ti Ancestrona, tá observa E o lamento com nós, o princípio que dá atrás Compartilha na ansianza, unha proimo Tu esperança para seguir e elevar Vamos estimar o nosso país, Corzão Vamos respeitar o nosso país, Corzão Corzão, bota o caminho da nossa nasce Vamos cargar a nossa identidade Vamos cargar o nosso princípio Vamos estimar o nosso país, Corzão Vamos respeitar o nosso país, Corzão Corzão, bota o caminho da nossa nasce Luta de nós, man, para valorar o Corzão Conflicto de nosso país, bom por evite Pero havia portada de esperança, tranquilidade e fé Pero Paiva, Corzão, camin de merce Cada cidadano, mestre, com insananãn mes Vamos estimar o nosso país, Corzão Vamos respeitar o nosso país, Corzão Corzão, bota o caminho da nossa nasce Vamos cargar a nossa identidade, vamos cargar o nosso princípio Vamos estimar o nosso país, Corzão Vamos respeitar o nosso país, Corzão Corzão, bota o caminho da nossa nasce Luta de nós, man, para valorar o Corzão O princípio de solá, tem um país, bom educa A pesar dos teintos, tem um mantendo Esperança activa, o mantém nós, país De eternos, coração, para a nossa nasce Conflicto de nosso país, vamos por cintiço valor O princípio de solá, tem um país, bom educa A perfeição tem que manter esperança ativa Oh, vamos, estímanos, país De eternos curação Vamos a amar a união Para nos por sentir seu valor Estímanos, país Estímanos, país Estímanos, país Estímanos, país Estímanos, país Estime, estime, estime Estímanos, país Dê-le su honor Que honor que merece Que dê-le su valor Que valor que merece Estímanos, país Estímanos, país Estímanos, país Corzão Para respeitar nosso país Corzão Princípio De tempo aia A hora do Lúbida Or Proper A hora do Lúbida Tchau.